Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai tentar fazer um vlog diferente pra vocês porque a gente vai tentar andar de metrô com a Melissa e vamos ver como que vai ser esse dia. Vem com a gente! Vamos passear, meu amor? Vamos? Colocar esse lacinho preto que acho que vai combinar. Ué! Vamos sair, filha? Vamos passear? Que delícia, gente! Bom, a nossa ideia é deixar o carro perto do metrô. A gente mora perto de dois metrôs aqui em São Paulo. Então a gente resolveu estacionar, deixar o carro estacionado perto de um desses metrôs e de lá pegar o carrinho e ir pra neném até a Avenida Paulista. Eu adoro andar na Avenida Paulista, eu já trabalhei lá uma época e é um lugar que eu adoro aqui em São Paulo. Então faz muito tempo que eu não vou lá, desde o finalzinho da gravidez que eu não saio, não ando de metrô. Por isso que a gente resolveu fazer esse passeio. Vamos ver se vai dar certo. O desafio de andar em São Paulo é achar uma guia rebaixada pra gente subir com o carrinho. Como é que não tem, a gente vai ter que subir com o carrinho ao contrário mesmo. Gatinha da mamãe, gatinha da mamãe. O que acontece? É bom né, funciona bem né? Até agora tá dando certo no vagão preferencial. O que é isso? É, teve uma hora que a menina começou a chorar no metrô e eu tive que pegar ela no volto. Até dormiu. Era sono. É, chatinha de sono. A procura do elevador no metrô. Mais um elevadorzinho. Só falta mais uma estação pra gente chegar. A linha amarela é melhor, mas o elevador é o piorzinho. Mais apertado. Chegamos finalmente. Paulista. Paulista. Paulista é outro mundo, né Mose? É. Aqui todas as guias são rebaixadas pra andar com o carrinho. Aqui não tem dificuldade. Calçada lisa, tudo tranquilo. O melhor lugar pra passear com o neném na cidade de São Paulo é aqui. É. 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 Agora a neném quis um colinho. Enquanto a gente espera a comidinha. Depois ela que vai comer um pouquinho, né neném? Pausa pro lanche. Aqui no Espaço Família, qual é o nome desse shopping, né? Cidade São Paulo. Cidade São Paulo. Vem mamar, filha. Vem mamar. Bora do lanchinho agora. Vem que fome. Que fome que é tão. É bom adivinhar aqui também que tem shopping que a gente saiu do metrô e já foi direto lavar a mão no banheiro, né? É. Tá na porta do metrô aqui, no metrô Trianon Masque. A gente já saiu do metrô, já deu de cara pro shopping. A gente só fica andando muito pra trocar ela, pra dar mamar. Bem prático. Depois de mamar, só fica assim. Olha a cara dela. Tá frustrada. Oi? Tá frustrada. Tá mamada. Mamadinha. Passeio pela avenida que eu mais gosto. Tchau. 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 Vamos lá, mulher. Prontinho, vamos voltar pra casa. Estamos esperando o metrô agora. Vamos ver se ela fica bem no metrô agora. Ai, sorrinho. Sorrinho. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse vlog. Se vocês gostaram, dá um like pra me ajudar na divulgação. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Gostou do passeio de hoje? Gostou? Gostou? Foi diferente? Hein, princesa? Foi diferente o passeio? É? Você quer fazer de novo? Você gostou? Gostou? Tá com soninho agora? Foi cansativo? É, né? Foi cansativo, né, neném? É, né? Você gostou, mas agora a hora de dormir um pouquinho, né? É. Ou você quer ficar conversando com papai agora? Hã? Tá com a corda toda ainda? Hein, neném? Tá com a corda toda? Hã? 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 Coisa linda? Bonitinha? Tchau, tchau.